E aí pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Tite na área dessa vez pra ler um texto que é, eu não vou saber falar o nome do cara, mas é do Aladjax Anomaly Alchemy. Ele fez uma postagem no grupo do Iron Sworn, em inglês, tá? E chamado Coragem. Eu achei muito legal, tá? Acho que pode ajudar muitas pessoas com as dicas que ele tá dando. Eu acho que essas dicas não são perfeitas, tá? Dá pra criticar alguma coisa do que ele falou, mas eu acho que no geral ela é válida, ela é bem interessante, ela agrega muito. Vou deixar linkado, né? Essas coisas aí, o comentário original não é meu, eu só tô lendo, eu fiz uma tradução, como é que eu posso dizer assim? Uma tradução livre, não trabalho com inglês, não sou profissional, então eu li e fiz uma adaptação, tem algumas coisas que eu não sabia traduzir, então eu adaptei como eu achei que ficava melhor de entender, tá? E a postagem original vai ficar aí, vai ficar no Iron Sworn lá, então se você manja de inglês pode ir lá ler, que daí vai tá na íntegra melhor, tá? Lembrando que tem um grupo do Iron Sworn, Chamas e Aço, ou Aço e Chamas, eu nunca lembro a ordem, que tem lá materiais em português do Iron Sworn, tá? Traduzido o documento de referência do sistema, então seja bem-vindo lá, curta o jogo, se você tá começando, se nunca ouviu falar, tá aí uma indicação muito bacana pra ti. Então começando, coragem, li alguns comentários de pessoas querendo começar o Iron Sworn e pedindo dicas, acredito que haja apenas um atributo importante pra jogar, e ele é coragem. E não do tipo cinematográfico, apenas a simples coragem. A primeira coragem que o cara precisa pra começar no Iron Sworn é a coragem de realmente começar. Na verdade, quando você lê os relatos de aventura de outras pessoas, você pode se sentir desencorajado. Mas na verdade, o Sean Tonkin, o criador do Iron Sworn, criou um jogo que te ajuda a ter uma experiência pessoal e surpreendente. Nossa imaginação é o combustível e o carro, mas eventualmente o Iron Sworn vai virar a direção desse carro e dar um cavalinho de pau, levando a tua imaginação pra lugares que você nunca ia pensar há 10 minutos atrás. Quando você lê relatos de outros, você continua não tendo a visão que a pessoa teve de escolha entre as diversas possibilidades que passaram na cabeça dela. Você apenas vai ver a escolha final que ela fez, e não o processo. O ponto principal de interpretar resultados vagos que o jogo te fornece é temperar as tuas ideias pra trazer movimentos criativos e inesperados. E a dica é apenas sente e jogue. É isso. Com outros RPGs isso pode não ser exatamente o caso, mas com o Iron Sworn tudo que você precisa é começar. Coragem pra sentar e começar. A segunda coragem necessária é de enfrentar o incerto. Acho que quando sua primeira sessão terminar, tua imaginação vai explodir, como muitas pessoas dizem, com as possibilidades e pensamentos de como a história vai continuar. Mas eu acredito que a parte mais difícil não é dizer o que vai acontecer depois, mas ser bravo o suficiente pra aceitar as falhas e viradas dramáticas na história. Na real, isso é o motivo de Iron Sworn de ser um RPG de verdade, e não apenas uma ferramenta de escrita. Apesar dessa incerteza, eu tenho continuado as outras sessões. Incerteza da falha, eu tenho continuado as sessões. Mas e se tudo der errado? E se a história chegar num ponto que eu não consigo ir adiante? Mas você vai saber como. Basta sentar, jogar, aproveitar a jornada, e essa preocupação vai passar. Então, pega as histórias dos outros como inspiração pra como o jogo funciona. Mas não passa tanto tempo assim, estudando as sessões deles. Ao invés disso, pra aprender, acha a tua coragem e faça o teu primeiro voto de ferro. Esse é o caminho do jarmentado de ferro, ou em inglês, Iron Sworn. É isso, gente. Como eu falei, é uma dica bem legal, é real, né? A gente fala muito disso, just do it, vai lá e faz, vai lá e joga, senta. Aqui o cara traduziu isso de uma maneira bem legal. Tem algumas comparações que ele fez que eu não concordo tanto assim, mas não importa muito, não é nada essencial. Então, fica aí, né, a leitura. E, se quiser conhecer Iron Sworn, tem a comunidade em inglês, e a comunidade, as suas chamas em português, com material bem bacana lá. Valeu, gente, um abraço e falou!